Bom dia povo, hoje vamos pintar, pintar com o mod Open Block, isso, ó, ficou faltando uma partezinha ali, ó, aí em cima, vamos pintar com Open Block, e pra isso a gente precisou ir buscar umas plantinhas, umas florzinhas, e eu instalei alguns modos de flores, que são o Botânia, o Natura, o Terráqueos, o Bubbles, que vai dar pra fazer uns colares depois, colocar uns colares, uns anéis e tudo mais, e o Vegan Life, são os modos que foram instalados aí, mas vamos lá buscar, procurar umas flores, dar uma olhadinha nesses modos, e depois a gente volta aqui pra aprender a pintar, vamos lá? Então gente, tô aqui procurando flores pra fazer tinta, e olha aqui, ó, essas pedras que são do Terráqueos, olha só, tem esses pós doido aqui, vamos ver quais que a gente pegou, LED, não serve, e saltpeter, vou pegar isso aí, não sei o que que é, mas parece bom, então, esse mod aqui, Terráqueos, olha só, tem vários, várias caixinhas de surpresa aqui, ó, vários itens, eu vou colocar as coisas na mochila, e que já não, o que que é isso aqui? Dirt Gold, que não tá mais cabendo, então vamos encontrando as coisas aqui, na mochila, olha lá, Lítium, já achei, e vamos continuar aqui, farmando as flores, ó, a gravetinha também do Terráqueos, o Terráqueos é bem legal, ó, essa flor aqui é do Terráqueos, o Terráqueos é o mod que eu coloquei, que também vai precisar de um outro que vem junto com eles, que é o Cetifiancor, que vai tá na, esse aqui também, nossa, tá dominando o Terráqueos aqui, vou continuar a exploração, nossa, gente, eu peguei Invisibility, não sei porquê, essas coisas desse mod novo, é muito legal pra exploração, olha lá, os passarinhos, as galinhas tão soltando pena, isso é bem legal, mas por que que eu fiquei invisível? Meu Deus, acho que eu peguei alguma, alguma planta doida, que me deixa invisível, além disso, gente, olha lá, tem, é, essas plantas que soltam essas coisinhas aqui, essas bolinhas brilhantes, são do Botânia, elas tem magia, dá pra fazer depois umas magias com ela, vamos pegar agora aqui, pra depois fazer umas magias, o problema foi que isso aqui tudo spawnou muito longe da base, onde já tinha passado, não tava spawnando as coisas dos novos modos, olha lá, Constantin, isso aqui deve ser bom, hein, que legal, olha, gente, quantos pozinhos deu pra pegar lá das pedras, lítio, elétron, nem sei o que é isso, silicone, vamos ver o Emerald Dust, olha que legal, a gente coloca aqui, vamos ver se vai ser uma esmeralda, que é o que eu espero, vai, que legal esse mod, essas pedrinhas, dão um monte desses pozinhos legais, olha lá, uma esmeralda, isso foi legal, e vamos ver as flores lá, a tinta, como que faz tinta, vamos lá, primeiro vai precisar de uma maquininha, aqui, olha lá quanta flor, nossa, deixa aqui ficar mais ou menos organizado, aqui a gente vai precisar de leite, pra fazer tinta e pintar as coisas, vamos lá então, primeiro, Paint Mixer, do Open Blocks, como que cara feita o Paint Mixer, facinho, com Obsidian, vamos por aqui, ó, Paint Mixer, aqui ó, só Obsidian em ferro, tranquilo, Obsidian em ferro, fez o Paint Mixer, é, coloca leite nele, que vai ser a mistura pra tinta, o leite, então coloco o leite aqui, tem que encher com tinta, é, magenta, e hielo, amarelo, preta, aqui eu já enchi um pouquinho, e ciano, ciano é mais difícil, pra encontrar azul com verde da ciano, eu já enchi um pouquinho aqui de tinta, aqui é que tá sobrando, mas aqui tá em falta, vai dar pra fazer pouca tinta, daí vai lá no mix, no mix, ó lá, tá vendo essas coisinhas brancas aqui subindo, quer dizer que tá misturando, ó lá, misturando a tinta, legal, então o leite vai virar um pote de tinta, quando acabar vira um pote de leite de novo, se eu não me engano, pra fazer mais tinta, vou deixar um lugarzinho pras tintas, as flores, pra fazer tinta, agora tá fazendo face, ih, mas é o vermelho esse aqui, ó, porque eu tinha definido vermelho aqui, ó, eu queria uma branca, vamos ver se eu consigo fazer uma branca, colocar aqui, clicar no branco, e mix, vê que parece que é vermelho, mais uma coisinha, gente, eu coloquei o bubbles também, o bubbles é bem legal, porque vai dar pra fazer uns colares, uns braceletes, ó lá, umas pulseiras, uns anéis, umas medalhas, no bubbles, interage com vários mods, todos os mods que tem alguma coisinha, de colar, pulseira, tudo, o bubbles interage, dá pra colocar, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa da botânia, que eu vi que tinha algumas coisinhas lá pra fazer, a gente faz num episódio do botânia, aí ó, formou tinta branca, bom, agora é pra pintar, gente, pra pintar, não, tem que tomar cuidado pra quebrar esse potinho aqui, pra pintar, vamos lá, vamos pegar o vermelho aqui, a gente coloca o, o, o pote de tinta, pega o pincel, paintbrush, vamos ver como faz o paintbrush, aqui, facinho, uma lã com dois stick, já faz o paintbrush pra pintar, então vamos ver aqui, vamos pintar alguma coisa, coloca na tinta, e, tchan, ó, fica bonito, só clicar aqui, vamos fazer, de vermelho, vermelho, laranja, só daltônico, ó, dá bastante, dá bastante, fazer uma, uma tira só de vermelho aqui, tchik, tchik, depois eu termino, olha quanto que dá, sem precisar recarregar, dá pra pintar muita coisa, ó, tchunananã, ó, pinta fora dentro, legal, né, ó, e pra que serve esse outro aqui, que é o squig, o squig, o squig é pra limpar, então vem aqui, ó, ele dá a limpadinha, como faz o squig, vamos ver se eu escrever isso, squig, aqui o squig, squig é esponja com stick, ah, mas como faz esponja, esponja do open block é tranquilo, um bloco de slime, esse resim é de um mod novo também, que tem o vegan life, vegan life eu instalei, dá pra fazer umas tintas pretas, dá pra fazer alguns blocos legais, e, o cyan, com bolinha do slime, já dá pra fazer isso aqui, que é pra tirar a tinta, isso aí gente, eu fiz uma casinha, e agora eu quero dar um aspecto mais moderno pra ela, vou começar a pintar de branco, tudo aqui ó, aqui ó, tudo de branco, daí ó, vamos pintando, daí eu volto com vocês, vem aqui, e olha como tá ficando, então gente, a parte externa da casa ficou pintada, o que dá um aspecto moderno, né, com esse branco, branco bem forte, e daí no próximo episódio, vamos ver se a gente decora a parte de dentro aqui, e, ó o visual aqui, o visual bonito, né, eu tava aqui procurando plantas, e flores, e etc, e eu encontrei o senhor, com o cortrógrafo, o senhor cortrógrafo, ele vai dar, a possibilidade, de, e fazer, ir pra mansão, né, ir pra mansão, o que eu queria muito, ah, mas, por, por, por que, por que que você não instalou o Biomes Plant, é, precisa, eu instalei alguns mods aí, que é o Botânia, o, o Natura, eu já tinha instalado, são modos de plantas, o, o mesmo, o, terráqueos, são todos modos que eu instalei, que são de planta, aí, por que que você não botou o Biomes Plant, que é um dos mais legais, é, porque, é, ele, quando instala o Biomes Plant, ele não spawna a mansão, não spawna a mansão, e, se tá no survival, no sobrevivência, não tem tanto problema, agora, no, no caso do hardcore, vai dar problema, ficar sem a mansão, então, eu vou primeiro ir pra mansão, depois eu instalo o Biomes Plant, não vai spawnar por onde eu já passei, mas vai, vai, vai spawnar em algumas regiões do mapa aí, aqui ó, é, Wood Explorer, esse mesmo, 17, beleza, tamo pagando sim, esse aí gente, tá bom, então, vou continuar aqui fazendo umas troquinhas, juntando umas esmeraldas, que eu não sou bobo não, e depois, a gente volta aí, ô gente, espera aí, olha só o que eu achei com cartógrafo, olha que barato, ele tem esse mapa de minerais, mineral deposit, depósito mineral, não sei o que é, eu fui lá buscar já um cooper, ai, precisa ser o cooper do, esse cooper não serve, vai ter que ser outro cooper, quando achar esse outro cooper, eu volto aqui, pra gente fazer negócio, tá, não vai embora não, que legal gente, eu acho que é o cooper, quando achar o cooper disso aí, deve ser do, o Immersive Engineering, ou de, algum desses modos aí, do Mecanism, talvez, legal né, olha lá gente, com o cooper do Mecanism, também não funcionou, o bicho não quer trocar, ele não quer trocar o mapa, esse mapa legal, estranho aqui, eu acho que é o do, o Engineering Engineering, então mais pra frente, quando eu achar, esse material, eu volto aqui, espere por mim, tá bom, mas, aí gente, vamos ficando por aí, o episódio, tá acabando, e, abraço, e aí, Obrigado.